Oh Deus Será que o senhor se zangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda a chuva que há Senhor eu pedi para o sol Se esconder um tiquinho Pedi pra chover mais chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Oh Deus Se eu não receio direito o senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus Perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de mágoas Pro solo inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Senhor eu pedi para o sol Se esconder um tiquinho Pedi pra chover mais chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus Se eu não receio direito o senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Oh Deus Perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de água Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará